Salve, salve galerinha, beleza? Bom dia, bom dia, bom sábado pra todo mundo Jairzão aí de volta aí Como é que vocês estão aí, tranquilo? Estamos na fila aqui, norte do Paraná, BR-376 Muito movimento de carro Deixa eu abaixar o policial aqui, senão não vai dar de ouvir nada Muito movimento de carro, aqui tá dando um estreitamento de pista Não sei se quebrou algum caminhão ali, alguma coisa Pra frente Aqui o atalto começa a dar uma melhorada, já viu, né? O pessoal exagera, teve um acidente ali Provavelmente algum carro que veio de lá pra cá e E se perdeu, porque é uma descida bem forte E curva, né? É, exatamente isso O cara se perdeu ali É o que eu digo, né, galera? Pessoal em feriado, final de ano Pessoal pressa, pressa Olha o que deu a pressa Acidente, estamos todos a sujeito, né? Acidente, quem tá na estrada Mas é, você pode colaborar 99% pra evitar isso Então O erro humano é Praticamente quase 100% Velocidade, ultrapassagem, velocidade em curva Então é São coisas que são evitáveis Olha lá, tá lá, mulher, criança, homem Acabou a pressa, acabou o passeio Estragou o Natal, estragou o final de ano Prejuízo grande Embora talvez ninguém possa ter se machucado Pelo que dá pra ver ali Parece que não teve Uma grande gravidade, né? Só avarias ali No para-choque do carro É, o cara se perdeu aí Foi, eu acho que não valeu a gente Deve ter voado lá do outro lado da pista pra cá É, tem que ter cuidado, gente São coisas que podem ser evitadas Ultrapassagem, velocidade Curva Pode ser muito evitada Tranquilo, galera Como é que tá aí? Estão gostando do canal? Logo, logo eu vou formular um novo jeito aí Fazer uma camerazinha melhor aí Botar, ó, acho que a câmera atrás O pessoal gosta de vir atrás Ver um pouco do painel Ver um pouco do funcionamento aqui da Do bruto, né? Tá aí, subidinha Deixa eu dar uma pegada aqui Pra vocês verem Botar ela aqui um pouquinho na frente Subindo baixinho Aproveitando a A potência do veículo Giro Olha lá, no verdinho Tá Top Subida aí Não adianta você forçar Anda bem sempre no No verdinho ali É que você tem uma economia bem grande Isso é importante Muito trânsito Muita gente rodando Muita gente Fazendo bobagem da estrada aí também Tem gente bastante consciente Eu tenho reparado que Pelo menos Aqui nessa região Paraná Norte do Paraná Eu tô vendo o pessoal Bastante consciente Nas estradas também Devido a muitos acidentes, né? O pessoal Tem bastante acidente Então o pessoal costuma A, como deve ser Se conscientizar um pouco, né? Beleza, galera? Então tamo aí Já estamos de volta aí Nas estradas Vão curtindo os vídeos Vão sentindo Eu não gosto de fazer vídeo Muito comprido não, gente Porque senão o pessoal não É Ninguém fica assistindo, né? Vídeo Uma hora Meia hora ali de vídeo Então façam um vídeozinho curtinho Dou um oi pra vocês E tamo aí Espero que vocês sejam curtinhos Espero que vocês É Agrade o canal aí A gente vai Desenvolvendo Um ano meio Sem inspiração Mas Logo, logo Volto ao ritmo aí Pra fazer inspiração Fazer uns vídeos bem bacanas Pra vocês, tá bom? Fica com Deus Chico, bacanizado Não esquece ali, hein? Vai ali embaixo Dá um joinha no vídeo Comenta Faz alguma pergunta Pra mim O que vocês quiserem aí Na medida possível Eu vou respondendo vocês Tá bom? Olha esse canhão Vindo, passando aí Vai passar Vai passar Eita Bonitona É chique Tá bacana O que importa é A gente tá bem Fazendo o que gosta Valeu, galera Um abraço Então fica com Deus Dá um joinha no vídeo E comenta aí Com a gente Compartilha Se inscreve no canal Fique atento aí Sempre vai aparecer vídeo novo aí Tá bom?